África 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 Morna África 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 Á ? África Nós, porém, somos filhos de África Mesmo que o céu tombe, lutamos para a paz Como é a minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida, a minha vida África, África 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 M 所以形 Vidímos Custo, na minha vida, fmíma, 1 milho, de Goleynhán Ladinha Selbst maldi a palavra, diode uno a minha vida África 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL